No bairro da Madragoa Flor, mulher, aquela rosa É a moça mais airosa Que a lota já conheceu E toda a malta do mal Suspiral vê-la passar De chinelo e perna ao leu Lá vai a rosa maria Que é a alegria desta ribeira Ouvi ria a cargalhada Qualquer piada por mais brejeira Vai bujear meu menino Não deites barro à parede Que esta rosa é peixe fino Para a malha da tua rede O jovem Chico Fateixa Já jurou que não a deixa Pois a paixão é deimosa É de tal modo a segreira Que deu à sua traineira O nome daquela rosa E a flor da Madragoa Ao ver escrito na bruma Seu nome Rosa Maria Abriu os braços aos cinco Começou o namorico E vão casar qualquer dia Lá vai a rosa maria Que é a alegria desta ribeira Ouvi ria a cargalhada Qualquer piada por mais brejeira Vai bujear meu menino Não deites barro à parede Que esta rosa é peixe fino Para a malha da tua rede Vai bujear meu menino Não deites barro à parede Que esta rosa é peixe fino Para a malha da tua rede Música Música Obrigado.